Oferecimento Gorila Bom dia, boa tarde, boa noite, internauta, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura. Esse programa que vai ao ar pela Just TV, www.justtv.com.br, a web mais vista do Brasil e com certeza do mundo. Aos brasileiros que estão fora do país, beijos, abraços, muito obrigada por vocês estarem plugados aí no Esquina da Cultura. Pessoal da Espanha, de Portugal, muito obrigada por acessar a gente sempre por aí, ok? Vamos começar mais um Esquina, então hoje nós estamos atrasados um pouco aí aqui nos estúdios da Just TV, 15 horas e 12 minutos, mas vamos lá. Estou com a banda The Medical Borsa Band do Marcelo de Souza, saxofonista, arranjador, regente. Conta um pouquinho para o nosso internauta, sejam bem-vindos. Nosso internauta está aqui para ver o trabalho de vocês. Pode olhar para eles, para a gente, sem problemas. Em primeiro lugar, obrigado, Marta, pela chance de a gente estar participando aqui do programa. É com muita honra que a gente vem. Bom, esse projeto, Marcelo de Souza, The Medical Borsa Band, foi uma coisa assim, já tocava com o Jair, com o Califa, com o Newton, com o Marcos, com o Valmir. A gente já se conhecia de vários trabalhos, fazendo samba com um, trabalho de MPB com outros. Aí, o que aconteceu? Por incrível que pareça, eu tive um sonho, que eu tocava a Bossa Nova com eles e aparecia esse nome. No sonho, já aparecia lá. Marcelo de Souza, The Medical Borsa Band, e estavam justamente esses músicos fazendo parte. Aí eu liguei para um, liguei para outro e tal, deu tudo certo. A gente conseguiu se reunir, fazer os ensaios, e a gente ensaia os domingos, porque todo mundo tem os seus compromissos. Está o domingo, é o único dia que sobrou para a gente ir fazer, estar fazendo os ensaios. E aí está dando tudo certo. A gente começou os ensaios ali por volta de fevereiro, março, desse projeto, né? Marcelo de Souza, The Medical Borsa Band. E vocês já tocaram, já se apresentaram em vários lugares aqui em São Paulo e fora de São Paulo também? Fora de São Paulo, sábado passado a gente esteve em Itu, lá no Largo do Carmo, né? Foi muito legal, na Praça da Independência, né? Como eu disse para você, o trabalho é novo, né? A gente se apresentou aí no céu, a gente tocou no céu Alvarenga algumas vezes, fizemos uma gravaçãozinha lá no céu Alvarenga, de algumas músicas, no projeto de apresentação de música instrumental e coral. Tocamos na TV Assembleia, né? Foi muito legal também. O trabalho já começou assim, saindo para tocar e tal. E você acha que a Bossa Nova ainda é o nosso maior cartão de visita, assim como o samba, né? Esse movimento da Bossa Nova é o que mais faz sucesso, a música é o que mais faz sucesso lá fora, né? Vocês, claro, têm esse projeto de também ir para fora do país. Respondi, né? Com certeza. Eu acredito muito ainda na Bossa Nova, né? Apesar de a gente estar vivendo aí uma modernidade, onde tudo é meio passageiro, a coisa da modinha e tal, a gente acredita nisso, a gente acredita que trazendo a Bossa Nova aí, fazendo esse foco de trabalho, e levando isso do jeito que a gente está levando bem a sério, com bastante compromisso e dedicação e amor no que faz, né? Que todo mundo que está aqui gosta muito de samba e de Bossa Nova, né? A gente, eu pensei em várias coisas, né? Antes de ter esse sonho aí, com essa mágica ao Bossa Vente em nome que eu te expliquei, eu pensei em fazer uma coisa de samba rock, em fazer alguma coisa de MPB, alguma coisa do Chico, né? Transformar em instrumental, pegar os temas do Chico, de repente aí do próprio Caetano, né? Mas aí eu tive esse sonho, que acho que é para mim fazer mesmo Bossa Nova, que é uma coisa que eu sempre gostei, por incrível que pareça, desde criança, né? Eu ouço Jobim, ouço essas coisas, sempre tive essa predileção. E o que você acha da música instrumental no Brasil, né? Porque nós sabemos que o brasileiro não tem essa cultura, não tem essa tradição da música instrumental como ela nos países lá fora, na Europa, enfim. É, isso infelizmente... Ainda existe muita falta de espaços para se apresentar a música instrumental, no caso de vocês, a Bossa Nova? Existe, porque no Brasil existe essa diferenciação, né? Música instrumental e música vocal, e o Brasil faz bem essa... Essa separação, né? Essa separação é prejudicial, né? Em outros países, de repente, não tem esse tipo de coisa, é música, né? Se fosse assim, você vê aí, por exemplo, o saxofonista norte-americano Kennedy, a música dele lá rola no meio da música vocal, nas rádios e tal, ele não tem esse tipo de separação, né? O brasileiro ainda precisa, assim, a gente precisa se educar para a música instrumental, né? Apesar de a gente ter tido aqui no Brasil grandes talentos, como o grande Pixinguinha, Tom Jobim, que fez muita coisa instrumental, né? Antes de começar aí a fazer as coisas vocais, né? Temos aí Bocato, Zé Rossantos mesmo, grandes músicos aí fazendo excelentes trabalhos, né? E a gente queria... A gente está querendo justamente esse espaço que você falou. Fazer a música instrumental está rolando, né? Porque é só rolando mesmo para a criança poder ver e estar entrando em contato e a nova geração saber que também pode se fazer música só com instrumentos, que fica legal também, que isso é bem usado, que na década de 30, 40, nos Estados Unidos, se rolou bastante. No Brasil também rolou, né? No Rio de Janeiro, na época que o Pixinguinha estava lá como arranjador, fazendo bastante sucesso. Enfim, esse resgate, né? Ok, então vamos ouvir um pouco desse resgate. Eu queria que vocês já apresentassem uma música. O que vocês vão fazer para a gente? A gente vai fazer Só Danço Samba, do mestre Tom Jobim. Ok, então vamos lá. Internauta, fique com a The Medical Bossa Band, aqui na Esquina da Cultura. E a gente volta, deixa eles tocarem um pouquinho para nós, e a gente volta a conversar com eles. Vamos ouvir. E aí Tchau. 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 Olha, que delícia, internauta. Que maravilha isso. Maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Eu queria, Marcelo, que você apresentasse para o nosso internauta essa banda. Ali nos Sete Cordas nós temos... Quem? Quem é esse moço? Essa figura maravilhosa, grande músico paulistano, né? Jair Araújo, aqui no Violão de Sete Cordas. Grande amigo, né? Muito bom. Quando a esposa dele faz caldo verde, eu vou na casa dele com uma panela inteira sozinho. Só eu como. Mostra a educação, aí. Aqui no violão, né? Não, esse deixa que eu falo. Grande Califa. Califa. Grande Califa. Disseram para mim, Marcelo, que o Califa hoje, para vir aqui no Escrino da Cultura, passou aí uma espécie de um lustramóvel shell. Foi cera de abelha. Nesses cabelos. Cera de abelhas africanas, continentais, que ele passou. Ele usa essa gripe. Vamos lá. Ali na bateria, o memorável... Levanta. Levanta Marcos Jones. Muito bom. Direto da Inglaterra, né? Aqui na percussão, levanta Valmirzão, grande Valmir. Muito bom. Músico maravilhoso da cidade de Santo André, fazendo parte do nosso projeto, né? Aqui no Contrabaixo, Newton Jones, que são irmãos, né? Baixista e baterista, irmãos. Parabéns. A cozinha aí está tudo em casa, né? Eles ensaiam lá direitinho e tal. Já chega tudo pronto. Você não é nada bobo, né? Você não é nada bobo. E aproveita para já almoçar o caldo verde, né? No domingo. Quando ela fizer, a gente vai lá. Hoje é. Hoje ela é em casa. Porque, Marcelo, já tem internauta participando e dizendo que adorou, adorou o som de vocês. Muito obrigado. E que estão lá ligados. É o Mano Lopes, do Rio Grande do Sul. Obrigado, pessoal do Rio Grande do Sul participando. Isso mostra, Marta, o que eu falei para você, né? Quando a gente faz um trabalho com bastante dedicação e envolvimento, o pessoal que está assistindo percebe, né? O público percebe que a gente está fazendo isso com envolvimento, com carinho, né? Que é justamente o nosso caso. A gente tem um compromisso muito sério, né? Com esse resgate da Bossa Nova, de estar pegando os melhores temas, estar selecionando para trazer, né? É uma coisa que a gente está fazendo com bastante carinho mesmo. É, inclusive o internauta percebe isso com certeza e as pessoas que veem vocês ao vivo, né? Porque música, Marcelo, a gente sabe... Nós falamos sempre aqui no Esquina da Cultura. Todo músico, toda pessoa que parte aí para trabalhar com arte em geral, né? Tem que se dedicar e muito, e muito para ter um resultado como esse que vocês estão vendo aqui no Esquina da Cultura com essa banda maravilhosa que você montou. Eu quero te dar os parabéns. Obrigado, Marta. E é uma delícia. A gente no estúdio aqui está todo mundo dançando, todo mundo adorando. O pessoal está envolvido, né? Está muito bacana. Eu quero ouvir mais, eu nem quero conversar com vocês. Vamos, vamos fazer agora a Garota de Ipanema, inesquecível, né? Garota de Ipanema. O nosso hino lá fora. O nosso hino, o hino nacional brasileiro, né? Autoria de Jobim e Vinícius. É isso, Califa? Eu sempre pergunto para o Califa que ele... É a minha memória aqui. Ok, vamos lá então. É isso aí, internauta. Vamos continuar ouvindo a The Medical Bossa Band aqui no Esquina da Cultura. Mande suas mensagens. Estamos aqui, apostos. Então, vamos lá. Mande suas mensagens. Música 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 Susete Rio de Janeiro Que adora Georgiobin É aí, ó Nossa cara, né? Tudo a ver com a gente Marquinhos, aqui, ó Perguntando se isto é música clássica erudita ou jazz Marquinhos, se é bossa nova Com certeza o Marquinhos deve ser menino, né? Isso Mas é esse público também que a gente quer Chamar a atenção Esse interesse dele em saber qual estilo que é A bossa nova na verdade é a fusão Do nosso samba com o jazz norte-americano Uma coisa assim meio Um emprestando coisas do outro e tal Ficou essa mistura maravilhosa Obrigado pela participação, muito obrigado mesmo Tá aqui a Suelen do Ceará Suelen, Ceará, grande Ceará Um abraço pra todos aí Obrigado Suelen Tá aqui ó, adoro música instrumental Eles estão no municipal em São Paulo Não Suelen, nós estamos nos estúdios Da Just V, esse é o nosso cenário A gente ainda chega lá Mas aqui a gente tá ao lado da grande Marta Correa Marta, quando que eu vou Tocar com você, hein? Você vai tocar comigo em breve Vai ser uma honra mesmo Quero dar um recado pro nosso internauta Aqui e dizer que O Esquina da Cultura está com uma grande Novidade e nós também vamos Vamos estar em breve Ou melhor, no dia 26 de novembro Internauta, no dia 26 de novembro Às 20 horas Portanto, na outra sexta-feira O Esquina da Cultura vai estar Estreando na TV Educativa De Jundiaí Pois é, vocês poderão acessar através do site Da TVE www.tveweweb.com.br Então é www.tveweweb.com.br Você vai poder ver O Esquina da Cultura também agora De sexta-feira às 20 horas A gente tá gravando lá na TVE Tá sensacional E o programa com certeza O pessoal que está lá na região de Jundiaí E toda a região ali por perto Pode assistir através da NET TV a cabo Canal 6 da NET Também você pode acessar o Esquina da Cultura E com certeza nós estamos muito felizes Em poder estar levando pessoas, artistas Como aqui o Marcelo e sua banda Também lá pra TV Educativa Também lá pra região de Jundiaí Vamos, com o maior prazer Sem dúvida E já estão convidados Com certeza Vai ser um prazer estar lá com você Sem dúvida Então, Marta Esse projeto também tem um cunho assim, né? Além desse cunho artístico Que a gente tá buscando Tem também uma coisa assim De valores pessoais Dos próprios músicos aqui envolvidos, né? Porque o pessoal Conta pra gente O pessoal gostava de Bossa Nova A gente sempre se reunia Quando a gente ia tocar junto Nos trabalhos que a gente fazia E falava Poxa vida, né? Bossa Nova No carro A gente às vezes ia embora Falando de Tom Jobim A Subiana, uma Bossa Nova Uma coisa e tal Comentando sobre músicos, né? Como o grande Hermeto Pascual E outros grandes talentos instrumentais do Brasil, né? E a gente ficou com essa coisa Então, quando a gente se juntou Pra fazer esse trabalho A gente também tá descarregando essa coisa Essa vontade de fazer, né? A nossa própria Apesar dos temas serem todos A Bossa Nova Do grande Jobim Do Vinícius, né? Carlos Lira Menescal João Donato A gente procura Pôr um pouco da nossa cara Da nossa improvisação, né? Isso é bacana Já deu pra notar, Marcelo Inclusive a gente nota Eu acho que também O internauta deve estar vendo isso Quando vocês estão tocando Essa interação de vocês Tá todo mundo rindo Como se estivesse sentado Lá na sala da casa De cada um A gente tá bem à vontade Quer dizer Super à vontade E claro Vocês colocaram Dá pra ver também Que vocês colocaram Um arranjo todo especial De vocês Fugiram aí do original E colocaram a interpretação de vocês Então de parabéns, viu moçada? E a gente põe aí A gente põe uns elementos novos também De repente na Bossa Nova, né? A gente põe a cuica, né? Tô vendo, menino Tá mesclando A gente tá trazendo essa coisa do Sam Pra dar também Esse balanço com a nossa cara, né? Uma coisa Os sete cordas Que é uma coisa que você não vê quase em Bossa Nova A gente tem aí, né? Aliás, isso é uma coisa Que eu sempre falo aqui Na Esquina da Cultura Do talento do músico brasileiro, né? Sem dúvida O músico brasileiro, por exemplo O músico brasileiro pegou o carrom Que é um instrumento usado em música flamenca Que nasceu lá no Peru, enfim Mas que não... E colocou pra tocar samba, gente Faz carrom O carrom faz tudo Faz o papel de uma bateria Tá aí o baterista Que pode falar nisso Mas isso você só vê o músico brasileiro fazendo Só Essa coisa de trazer vários instrumentos Vários estilos Vários gêneros musicais Então, realmente A nossa musicalidade É algo sensacional Nós somos privilegiados Em termos de música, Marta Eu também acho É que Aquilo que eu tava falando pra você O pessoal O Brasil, né? Especialmente Precisa só ter assim Uma coisa a mais Com a música instrumental, né? Ouve mais Tentar entender um pouco mais Sobre a música instrumental É, isso a gente tem que pedir aí Pra mídia, né? Pros espaços É, vamos divulgar A música instrumental Pra que divulguem a música instrumental Que também é tão rica nesse país Maravilhosa Sem dúvida A gente tem grandes mestres, né? Que são referências no mundo todo, né? O próprio Jobim foi um deles, né? Claro Que ele começou fazendo a música instrumental, né? O Hermeto, né? João Donato Que além de cantar também Interpretar também É um excelente pianista E tantos outros músicos aí Que fazem música popular, né? Porque quando você toca assim Numa formação instrumental Geralmente o pessoal fica com a dúvida Será que é jazz? Será que é música clássica, né? Eles falam justamente do jazz Porque nos Estados Unidos Eles têm uma cultura De música instrumental lá, né? É, inclusive tem um internauta Perguntando isso Se é jazz Se é música clássica O que é esta música? É essa dúvida, né? Como o Brasil, de repente Tem essa cultura Um pouco diminuída, né? O americano sempre teve essa coisa Da jazz band, né? Da street band Aqueles caras que se juntavam De fim de semana E ficavam nas esquinas Tocando jazz, né? Uma caixa pro pessoal Jogar lá as suas contribuições e tal Eles faziam aquilo Uma... A maioria, às vezes Porque precisava E aquilo também era um dinheiro extra Mas muitos faziam Por prazer Juntavam os amigos Só vavam pra esquina Ficavam fazendo som E eles iam lá E deixavam o pessoal Que nem uma caixinha de Natal Pra eles E ficavam fazendo esse trabalho, né? No Rio Mississipi O pessoal atravessa o rio lá Ao som de jazz, né? Das... Ah, fantástico, né? Fantástico Uma coisa maravilhosa A gente precisa divulgar A nossa música instrumental Que é maravilhosa A gente teve coisas incríveis E tem, né? Coisas maravilhosas Estamos divulgando hoje Aqui no Escrita da Cultura Aliás, divulgando E tem um internauta Que eu quero agradecer De coração Mandar um beijo pra você, Fernando Que eu sei que você Tá sempre vendo aí E falando de Escrita da Cultura Sabe aonde? Em Portugal Fernando de Portugal Fernando Um grande abraço, hein, Fernando? Obrigado aí pelo prestígio Tá aqui o Fernando dizendo Que adora o programa E que está cada vez melhor Obrigada, Fernando E você vai poder acessar também O programa agora Através da TV Educativa de Jundiaí Toda sexta-feira, Fernando 20 horas Não sei qual horário aí em Portugal Você vai poder acessar Através do site da TVE www.tvweb.com.br Você vai também poder assistir Escrita da Cultura Toda sexta, 20 horas da noite E no sábado, ao vivo Às três da tarde Aqui pela Just TV E eu quero ouvir mais O que vocês vão fazer agora Mas antes também Eu quero perguntar uma coisa Sim, pode perguntar o que você quiser Já que vocês são engajados na música Sim Todos nós aqui Nós somos engajados Numa campanha aqui Para as pessoas que Têm o hábito de fumar Alguém fuma aqui? Ninguém? Olha que maravilha A gente é privilegiado até nisso Ninguém fuma aqui no grupo Que maravilha, hein? Pois é E para quem fuma então Nós aqui do Escrita da Cultura Juntamente com o doutor Adermir Ramos da Silva Estamos indicando A obra dele Que é o livro O cigarro e a magia Pare de fumar Está aqui Aqui o doutor Adermir Ramos da Silva Conta toda a sua experiência De 43 anos de fumante E ele nos dá dicas sensacionais Para você, internauta Que deseja parar de fumar Está aí Adquira o livro através da editora Confraria Caminho www.editora-confraria-caminho.com.br E também eu quero lembrar Que tem uma versão de bolso do livro Que é sensacional Você pode estar levando Para onde você quiser É só colocar aí na sua bolsa E siga os passos aqui Do doutor Adermir Que com certeza você vai largar Esse vício que tanto mal Trouxe para a humanidade E ainda continua trazendo Quem sabe um dia A humanidade se livra De uma vez por todas Desse vício que Tem mais é que apagar essa ideia Já levou tanta gente boa, né? Já nos levou tanta gente Exatamente Muita gente, né? Então é isso aí Adquira o livro O Cigarro e a Magia Para de Fumar Através da editora Confraria Caminho www.editora-confraria-caminho.com.br Meninos, tem Olha, o nosso e-mail está bombando Aqui por causa de vocês Aqui, ó Que maravilha Está vendo só Deixa eu ver só aqui Vamos lá Estão pedindo uma música A Célia de São Paulo Pode tocar a música Da Pantera Corderosa Aí você vai ter Que procurar O Califa Ele faz um show Com essa música Não está fazendo parte Desse trabalho Já tem até a cadeirinha Já tem até a cadeirinha Ali dele Não, não Mas meninos A gente está aí Com o tempo final Do programa Eu quero parabenizá-lo A todos aí Dar os parabéns Para todos vocês Obrigado, Marta Obrigado, Heloína Uma delícia Escutar o trabalho Toda a produção Do programa Eu estava esperando Essa entrevista Quando eu vi lá O convite No meu e-mail Eu fiquei assim Deslumbrado mesmo E prontamente O prazer é nosso De tê-los aqui A porta do Esquina da Cultura Está aberta para vocês Ficamos realmente honrados Sempre que vocês precisarem E venham contar As novidades para a gente Tem algum show Marcado já? Olha Em fevereiro A gente vai em Sorocaba Que agora vão vir as festas O pessoal vai viajar Com a família E tal A Mágica ao Bossa Band Mas deixa um telefone Então para contato De Médica ao Bossa Band Você que quer contratar O empresário Que está aí vendo Nos vendo O próprio internauta Por favor, o telefone Pessoal Quem quiser contratar De Mágica ao Bossa Band É só ligar no número Aqui de São Paulo 11 Celular 9451 1022 Falar comigo Marcelo de Souza E no telefone Também aqui de São Paulo DDD11 4105 3549 É só ligar Convidar E contratar E a Marcelo de Souza E a Mágica ao Bossa Band Estará se apresentando Na sua cidade No seu clube Na sua confraternização Enfim Onde você desejar Marta É isso aí Você vai cantar uma com a gente Na próxima vez Não, na próxima vez Com certeza Nós vamos mandar bala aí Numas composições De Vinícius De Tom Vamos lá Ser acompanhada Por essa banda Vai ser uma coisa Maravilhosa Vai ser uma delícia Nós dizemos o mesmo Estar acompanhando você Para nós é um grande privilégio também Então tá bom Olha, tem mais mensagens aqui Não dá tempo De eu ler todas Mas vou ficar com uma Da Marcele Marcele, obrigada Por você estar nos vendo Obrigado Marcele E ela tá pedindo o seguinte Pelo amor de Deus Toquem O pessoal tá maluco Por vocês aqui Vamos lá então A gente vai executar agora A rã De João Donato Vamos lá Vamos lá E eu aproveito E ter nota Para me despedir de você Uma boa semana a todos E até sábado que vem Às 15 horas Aqui comigo Marta Correa Com o seu O nosso Esquina da Cultura Até lá O nosso Esquina da Cultura 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 Amém. Amém. Amém.